Canal Rian Mix CDS, a dupla que é bagulho doido e referência na aparelhagem crocodilo. Os DJs que trazem a pressão em sua essência, detonando beats e BPMs alucinantes. Com vocês, com vocês, com vocês, com vocês, os irmãos Gordor e Dinho Presão, pra dar show. No escurinho, no escurinho Brasil, é a quinta que você gosta de curtir, e a mansão daqui é de jeito, e a galera joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma, bate na palma, vai começar, bate na palma que vai começar. E aí, boninho? Aquele momento que você acende o flash no celular, acende o esquerdo, acende tudo pra que tá bonito. Joga pra direita, joga pra esquerda, quem é do Pai Sandu, agita pra direita, agita pra esquerdazinha. E a torcida do Remo também tá aí, joga pra cima, joga pra cima, o camarote pega fogo. Corra, boninho! 5, 4, 3, 2, 1... Ei, Jinguinho! Tá na hora de começar o bagulho doido! É agora, boninho! São Paulo, eu vou fazer o bagulho doido! Então fogo no partido, então fogo no partido, então fogo no partido, então fogo no partido, então fogo no partido. Pegar o tobo! Pegar o tobo! Pegar o tobo! Joga a mão pra cima! O Dini gordo tão na área e o rock tá mil graus. O Dini gordo tão na área e o... É só jogar a mãozinha pra cima! Só os caras doidos Joga a mão em Daniçal Daniçal, Daniçal, Daniçal 3, 2, 1, Daniçal Põe o mãozinho pra cima e grita Pra cima Detuna Toma na batida, na batida, na batida Vai virar mais uma Vai fogo Chapa, gravações, CDs Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Vai dançando Vai trebendo Agora Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho O sap, o sap, o sapinho faz a Explode São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que... Toma na batida Ai meu Deus, eu tô passando mal Todo e o Dinho tão tocando E o rock tá mil graus Toma na batida Bora que o bagulho tá doido Farota Respiração Bem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa O caqueado tá no ar Caqueado da pantera Quem tem amigo viado dá um grito aí Quem tem uma amiga sapatão faz barulho também aí Quem tem uma amiga safada dá um grito Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho 3, 2, 1, esporte DJ Índia bravo porra Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma Toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Olha como ela vem, olha como ela vem Olha como ela vem, olha como ela vem Tu caqueado é bom Ya vai fogo Mina vai fogo Gonga, conga, conga Toma, toma Toma, toma Toma Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Então pega a visão Pega a visão Pega a visão Que o bagulho tá doidão Agora! É só putaria É só putaria É só putaria Ai, 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 ai Barulho doido assim Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Começou, começou Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é boda, ele é boda, ele é boda Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordetinho, pão tocando, eu não sei ficar parado Gordetinho, pão tocando, eu não sei ficar parado Sacosa, balança, sacosa, balança Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Levanta pro banco, começa a rodar Vem de quase, bota a mão do banco, tira a mão do rujo do banco Esse é o DJ Paulinho Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Bora piscico, pega essa cachorra Pega, pega Então toma Se brigar, os piti vão pegar Se brigar, os piti vão pegar Bora piti, pega Pega, piti, pega Bora piti, pega Pega o rujo do banco Os piti bons já tão mil graus Tem colher e dão do céu Os piti bons já tão mil graus Tem colher e dão do céu Os piti bons tomam mil graus E avançou o rujo do banco E avançou o rujo do banco Olha os piti bons na pista Olha os piti bons na pista Olha os piti bons na pista Pega essa cachorra Pega, 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 pega Pega essa cachorra Senta a cena e repala Eu vou te jogar ali Senta a cena e repala Eu vou te jogar ali Joga, joga, puxa o caipão Joga, joga, puxa o caipão Joga, joga, puxa o caipão A pressão que você conhece tá no ar Então toma o solinho mil graus Solinho mil graus Três, dois, um, agora Solinho Lá vai fogo Brota na treta no avião Pega a visão Puta gania Vou chegar bolado Pelo menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou, pra tu carro E fazer Toma da batida Depois senta no céu Primeiro tu é cola Depois senta no céu O bagulho tá doidão E o Dinho detona Detona as melhores assim Apaga, apaga, puxa E o final de semana do Sírio Começou mil graus Só quem tá feliz Joga, puxa pra cima E prepara que hoje Sexta-feira Já tem ponte pra galera Hoje tem ponte A sexta toca top Especial do Sírio E um detalhe muito importante Rolha de bebida liberada Pra galera a noite toda De um lado tem Mauro Sondo O outro tem Crocodilo E até onze e meia da noite E ninguém paga ingresso Chegue cedo Garanta seis passos E venha curtir a sexta Que é sucesso na cidade Sábado Sábado tem Planeta Show Festão do Sírio Todo mundo já sabe Vai ser xereca croco Papai Rolha de bebida liberada Pra galera Mais de três mil Ingressos antecipados Já vendidos Sábado também tem Belaquinha Aniversário do meu Passão Ribeiro Domingo 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 tem campo Da Terra Firme Crocodilo e Mauro Crocodilo e Rob Rapaz O encontro Tá sendo esperado E a galera da Terra Firme Já sabe Sábado É Planeta Domingo É Terra Firme E acabou na Terra Firme A gente vai direto Pra Praga Show Bagulho Tá doido Segunda-feira Tem palácio Terça-feira Tem a Saibiruta Quarta tem point Quinta tem mansão Sexta point Sábado Via Show E Domingo Porto São José Agenda lotada Boninho E vai ser assim Dona nada Cinco Quatro Três Dois Um E eu vou do rei E você eu vou do boom Eeeeh 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 Ata Só os caras doidos Joga a mão em dar em sal Jogozinha Sal Sal Joga Sal Joga Pra cima Flaminha grau em torce Do sal Do sal Do sal Joga pra cima Que o bagulho Entrou Puta pra cima Que o bagulho Entrou Você me perder, não sobe a luta, não sobe a luta, não sobe a luta, não sobe a luta Se não da noite ela quer ir pra minha cama, pra tá lá em casa com essas amigas Meu amigo Carlos do Bini Preço, meu amigo de sua vula bala Bora Thiago Volcão, bora Raoni Se não da noite ela quer ir pra minha cama, pra tá lá em casa com essas amigas E aí Alberto Martins? Toma na batida Tá pegando fogo Vai fogo Caralho, bora acabar com essa frescura aí E aí Blaine Game Desce Desce Nossa amiga do Silvio da Marambaia O japonês do uísque, o maico do uísque Bora Bora da team, bora Everton da CDC Bora dona Mirlane E aqui do lado direito meu amigo Dodô da GDM E a primeira dama dona Rafaela também tá aqui, bora Valdina Duke Golden Júnior Piloto tá na área, vem passar o Sírio man Aqui é o DJ Alexander Sérgio da série, o Caju da série Bora Maia E caralho, bora Bora Prozinho, Wallace e você O Palsa da série, tá toda série aí E aí Buleque E aí Buleque Responso Bora já, bora poderinha E aí Jalba O Aluzino e Gordinha também tá na área Alessi Salles também, grande cora assim, peso de Ralph Bora Ralph Um abraço pra você, Dudinho Bora Preta da discórdia, você, o Bruninho, o Blake E o amigo Wellington também dos mal-parados Tá na área, se liga Cuidado que o Maru vai te pegar O Maru vai te pegar O Maru vai te pegar Não ligo, deixa ele fingir Eu deixo Eu fico da coisa Eu quero As costas quando eu pago Acê do PNJ também tá comigo Cê dos irmãos E a União do Tapanã Impressão do Dodô, você Ado no Playboy, Domingos da Nária E aí, Júlio Piloto O Dodô e a Rafaela também aí Segura O panaceta de abate da tropa do Rotô E olha, Júlio, sábado Aniversário do Ribeiro lá do Beloquinha E a rolha de bebida vai ser liberada pra galera Meu Deus do céu Até meia-noite Leve sua bebida, chegue cedo, até meia-noite rolha liberada Com a lua dos costas e você, a lua da GDK Ela vai dobrar Eita que o casal tá mil grau, tá mil grau Vai dançando, vai quebrando Joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel E aí, Renan Miranda E aí, galera, vai jogando e vai puxando Vai jogando e vai puxando Joga, vai puxando, joga, joga, vai puxando Vai puxando, vai jogando e vai puxando Que a galera dá valor Bora, bondinho, que o bagulho tá doidão Bora que o Jocinho e você também Joga Joginho 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 Nós dois precisamos conversar Sinto que você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente E no telão, Brasil Não ia dar certo Você foi meu primeiro erro J.R.A. Boutique no telão aí Meu primeiro erro Eu tentei te ligar O patinho mais estourado do Brasil no telão Eu só queria te falar Guarandeson E se você quiser voltar Como o Brasil R.A. Boutique e você tudo a ver Nesse sírio não pode faltar o pato, pai Olha o pato na cena aí Se você quiser voltar Pra soltar Como os pais Edgar Betray do Scroco Red E Edgar Pra sempre eu e você Pra sempre Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você é tão perto Ao mesmo tempo distante E é sempre o nome da Miller Diz Ninguém botava fé Meu parceiro Guilherme da Miller E nesse sírio A Miller Diz Tá em todo o Pará, em todo o Brasil Olha a Miller na cena aí Mário Tu não O teu lugar é aqui Vamos baixar o sonho, eu quero ouvir É tudo errado Você voltou Éramos dois ali Perdendo o tempo Se eu pudesse Naquela noite Eu ia te falar Amigo Nilson Júnior O Daniel Blasch O Pedrinho Siga Playboy Siga Playboy A tropa do 41 E a Dona Ian Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer O sucesso tá no ar Ah, quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse E aí Tom Platinado E agora eu sei Se liga aí, ó E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Tudo que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Push me And then just hug me Till I can get my Satisfaction Push, push, push me And then just hug me Till I can get my Satisfaction Satisfaction Eu sou o Glow com o Power Eu sou o Glow com o Power Eu sou o Glow com o Power Eu preciso, eu preciso Bora, bora Pra ser o Pintinho da CL E a volta do Maia hoje É sem chegar do Sul do Brasil O homem tá na área Bora Japão, bora Valdina Duque Gold E aí meu Marcelo Esquinho da GDS E a Pamela Anjos Elas fala isso 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 Vai, pega o teletro Abre o tiquetone Traga o sapareco Gostadinho Gostadinho Gostadinho, pressão A referência e impressão do Pará É o piquem novo Vai, vai aquecendo É o piquem novo Vai, vai aquecendo Ok, caralho Muito, muito bom dia Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão na selva Se lambou o chão Com o pote de mel A maçã suda na topa do homem Que não é o gizão Quero ver se tu é foda 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 Sacrugido Toma esse soninho Ai, que isso Já não sei o que eu faço Ai, que isso Já não sei o que eu Toma Ela já viu o moleque passando De motão a mil Olha o que Acelera tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Tamaí, tamo lá É o bode do moto Tamaí, tamo lá É o bode do moto E teu é puta na garupa E teu é puta na garupa E vai Toma, abrição, vai Ei, finais, piastaria Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca E aí meu parceiro Everton, CDC Netinho, JDK Também, Abilhane E aí, Netinho Camarote Só na manhã Daí o JDK Agora Valdina, Duke Gold E aí, Valdina O Japão da série E você Ate do Playboy Você também Na área E 3 0 Dodô Rafaela É a volta Do Júlio Piloto Bora Júlio 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 E a batida Que a galera Dá valor Toma Vai pegando a visão Vai pegando a visão Vai pegando a visão Vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já apagavações Sacudindo O DJ Kauan Faz o caqueado Da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado Da pantera cor-de-rosa Lá vem o viadinho Vem na dança da lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Caqueado Chama o sapu 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 E aí Brasil Lasbeg Esporte no telão aí A banca de aposta aqui Tá dando o que falar no Pará Pira que bala pra pica Amiguinha moto Você é o ninja Uma coquinha Então toma uma bolinha Parceria fechada É com a referência Se for madrinha Eu me amarro No pique que eu posso mal Não acredito que eu posso mal Não acredito que eu posso mal Se for madrinha Eu me amarro No pique que eu posso mal Não acredito que eu posso mal Não acredito que eu posso mal Ela quer dar pra mandeando Ela quer dar pra mandeando Ela quer dar pra mandeando Ela quer dar agulho de oito Ela quer dar agulho de oito E aqui no nosso telão Bota a boutique da Rua de Conto no telão aí E agora sou no peito sem saber Referência em Maria Geixa no Pará E a minha vida é bom Só que brincar com meu amor É muita novidade E meu parceiro Luan dos Costos também na área boninho E a Luna de Negar É o casal, tá na área aí Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E não Bora, Vitina, que me siga Você é o Rômulo aqui, ó Você acabou de me perder Senta ali, me enxergam Senta ali, me enxergam Senta ali, me enxergam Fica ali, me enxergam Pox, 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 po Toma na batida Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Toma na batida, toma no batidão Só na vinha, só na vinha, só na vinha Só na vinha, só na vinha Com a peleca na minha cara, eu já tô ficando maluco É tipo a tua parede, o bagulho fica doido Net fala, te amo, te amo, te amo Net fala, te amo, te amo Bora Rodrigo RD E a sua primeira delma, Viviane Bora meu parceiro Evandro E o coxinho já Olha se Salles E Nutellão Brasil Bota a boca, botou o Nutellão aí Net fala, te amo, te amo A maior referência em moto de Goracina a cena Te amo O Felicínio pra todo mundo de mandar avisar Uma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Que tá doida pra engravidar por isso que só fode com o Pedro Dança, 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 dança Eu fico toda molhada Foi dar pra sentar na nove Doente do Tec É só uma botada Na novinha uma botada É só uma botada Toma pressão Então discute Bota-se novas atrás Vira outra Pra ele ser vivente malandado Por assim eu até gostava Tu sabe, vamos lá Mas se isso a boa deu Ele faz o que eu puder Só caçando puta Puxi lá nas gotas Ratinho nas segura Quando eles ir pra trás Só caçando puta E vai dançando 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 Cara de brava Que me leva louca Já bateu na minha cara Vou causar das vagabunda Ela é fogada E as vezes ela sonda Os homens E vai dançando E me mandou morar na rua Aquele jeito E a mulherada vai dançando Só um cuzão Só um cabelão 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 Joga Ai, 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 ai A galera vai dançando Então toma essa aqui Essa aqui Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais E aí, japonês O é mais que não é isso E aí, japonês Estou com as suas amigas Pra lá Bora, sim Vai, né, amarelo Não, nós vamos ficar por aqui Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Amigo Bruno do Uber O carro bicho tá na área Vem assado Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Tá com saudade de mim Anda chorando por aí E aí, Brasil Eu sei fingir que me Corta no telão aí pra mim Medalo Picharmoso Coração É bigolhão A Deise Miranda E aí Acima, papai Baby Estourada Estourada Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Eu sei Um dia que me esqueceu Mas eu sei Seu coração Gordo e Dinho Arregaçando tudo Fim 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 Obrigado.